Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez cá estou eu na base do construtor, minha vila principal, base do construtor de nível 7, meus amigos que já está praticamente maximizada, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Para terminar aqui essa vila eu preciso fazer aqui uma torre de arqueira, aí tem essa outra torre de arqueira aqui para terminar e se eu não me engano tem algumas minas aqui, mina de gemas e também mina de ouro, pelo jeito é isso aí, mina de gemas e duas minas de ouro. Então meus amigos, muito provavelmente eu vou conseguir terminar aqui o up dessa vila antes da próxima atualização que como eu disse para vocês chega aí no início do mês de março, até porque eu tenho algumas coisitas aqui se a gente for olhar, não sei porque cara, tinha que ter alguma opção para a gente conseguir acessar ali os itens mágicos através da base do construtor também, mas beleza, então eu tenho alguns itens mágicos aqui e eu posso até fazer algumas coisas lá, eu vou deixar uns itens mágicos separados para atualização, né, para gemar logicamente o centro de vila, no caso a base do construtor de nível 8 e tudo mais, beleza? Seguinte, aproveitando que eu estou aqui meus amigões, eu já quero responder umas coisinhas aí para alguns caras que andam comentando algumas besteiras, eu vi alguns comentários aí, falou, pô o vinho está se aproveitando dos inscritos dele para fazer os jogos de clãs, primeira coisa meu amigão, isso está errado, porque eu fiquei 4 jogos de clãs sem fazer o clãs porque eu não poderia jogar, eu poderia simplesmente fazer o clã, montar o clã, deixar a molecada jogando lá e ganhar logicamente os itens mágicos, mas eu preferi não fazer o clã, já que eu não ia jogar. Segundo, cara, o clã eu faço para as pessoas que nos seus clãs possivelmente não conseguiriam completar os jogos de clãs, por quê? Porque tem alguns clãs que são bem inativos, então essas pessoas viriam logicamente aqui para o meu clã, completariam os jogos de clãs com outras pessoas que também estão na mesma situação, aí voltariam todos eles felizes, alegres e cantantes para os seus clãs, junto aí com os seus itens mágicos. Até porque, meus amigos, quantos vídeos vocês já viram eu comprando gemas aqui no canal? Uma porrada, uma porrada, então para mim não faz diferença, amigão, se eu não faço uma parada aqui, logicamente, com o item mágico, eu compro a gema e faço com a gema. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, até porque eu já tenho o costume de gastar muito com o jogo, então a molecada que vem no meu clã, ela vem porque precisa, não é porque eu preciso. Vocês me ajudam? Me ajudam sim. E na maioria dos jogos de clãs, meus amigos, eu faço mais da metade daquilo que é proposto quando eu não completo, logicamente, ali o máximo de pontos, cara. Então eu sempre estou participando. Tem um ou outro que eu faço um pouco menos, outro que eu faço um pouco mais, mas sempre estou participando. Então tem uma molecada que começa a falar besteira e não sabe o que está falando, meu brother. Então, ó, fica, baixa a bolinha aí e primeiro conhece para depois sair comentando besteira, beleza? Eu estou sempre atento. E lembrando, essa molecada tem uma molecada que é espertinha, que vem aqui no clã, vai lá, faz ali uma missão e, ó, vaza. Eu tenho todos os IDs marcados. Então eu vou lá, ó, só olhando na calma, na hora que solicita no clã, eu, pum, não aceito. Por quê? Porque é um pilantra, porque é um sem vergonha que vem aqui no clã querer aproveitar dos outros que tem boa vontade para cumprir ali os jogos de clãs e vai sendo assim, cara. Então todo jogo de clã tem gente banida. Eu bani só nesse jogo de clã aqui, eu bani 12. Só no último jogo de clã eu bani 12. Então a gente vai banindo as pessoas assim para elas aprenderem. Então essas pessoas não participam mais do meu clã aqui nos jogos de clãs. Então você, logicamente, que não consegue completar os jogos de clãs no seu clã, aí sim, você é um cara que eu convido. Você que completaria no seu clã, fica por aí, brother. Ó, fica aí, fica tranquilo. Deixa o espaço para quem não vai conseguir completar os jogos de clãs. Você que não consegue completar, meu clã é aberto em praticamente todos os jogos de clãs. Só não no jogo de clã que eu não consigo participar realmente, né? Aí tem uma molecada falando, ah, porque, ó, ó o cara que representa a comunidade. O cara que tem 27 dias sem fazer um ataque na vila principal dele. Primeira coisa, não represento nada. Nunca, 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 nunca vocês ouviram falando aí que eu represento alguma coisa na comunidade. Não, não represento nada, não sou melhor que ninguém, cara. Eu apenas faço os meus vídeos, eu tenho um conteúdo frequente de Clash of Clans, mas nada a mais que isso. Eu não represento ninguém. O tempo que eu jogo ou deixo de jogar é problema meu. Se eu não tenho um tempo para jogar, eu não jogo. Se você tem mais tempo que eu, meu brother, fique feliz, jogue bastante. E isso aí, cara, vai continuar jogando assim, porque você jogando, você sempre vai aumentar as pessoas ativas no Clash of Clans. Mas eu não posso jogar sempre. Jogo bastante na base do Construtor. Na base principal eu não estou jogando muito, porque requer tempo, treinamento de tropas, espera de heróis. Então eu não jogo. Simples assim, cara. Não tenho tempo para jogar, não vou jogar, beleza? Então, tempinho aqui básico para responder os reterzinhos aqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, que aqui que é o negócio, velho. Então, eu vou conseguir, logicamente, terminar essas paradas aqui na minha vila da base do Construtor. E provavelmente ela vai ficar maximizada para a próxima atualização. Aí vai ser top, velho. Aí vai ser muito top, porque aí eu vou conseguir logo na atualização já gemar essa parada aqui. Vou gemar a casa do Construtor. Vou comprar, provavelmente, algum pacote. Inclusive, eu acabei perdendo um pacote aqui que acabou hoje, velho. Eu não vi que ia acabar hoje, senão eu tinha comprado o pacote também, porque tinha um livro dos heróis. E eu estou precisando fazer heróis, cara, lá na minha base principal. E perdi o pacote aqui, cara. R$60,00 o pacote eu não comprei. Vacilo, né? Mas beleza, tranquilo. Então a gente vai conseguir fazer algumas coisas interessantes assim que a atualização chegar. Falando de tropas, meus brothers. Vamos lá falar de tropas aqui. Eu posso terminar essa tropa aqui com um livro aqui, que provavelmente é o livro universal. Esse livro deve ser, o livro universal. Mas, cara, como eu tenho ainda algum tempo aqui, então para mim está tranquilo. Vou mexer aqui com o bombardeiro, que vai ser a próxima atualização de tropa que eu vou fazer nessa vila aqui, o bombardeiro. E depois eu vejo se dá tempo para colocar o gigante no nível 14. Não sei se vocês viram o vídeo, mas as tropas vão até o nível 16. Então, cara, é importante, importante mesmo que eu tenha aqui todas essas tropas maximizadas até a atualização. Se eu não tiver, eu vou ter aí o gigante provavelmente no nível 13. Acho que é isso que vai acontecer. Gigante nível 13 e bombardeiro nível 14. Dependendo do meta, dependendo de como tiver os ataques, por exemplo, o meta, não existe muito isso de meta no Clash of Clans, mas a gente sabe que existem alguns ataques que são mais eficientes que outros. Na base do construtor de nível 5, o meta é simples, cara. É carrinho de canhão. Então o meta é aqui, ó. Carrinho de canhão com gigante e bombardeiro. Com esse ataque, você leva a maioria de casa de construtor de nível 5. Casa do construtor de nível 6, aí já complica um pouquinho, meu brother. Por quê? Porque aí você tem algumas outras tropas ali que te dão alguma coisa. Você pode fazer os ataques aqui com os carrinhos de canhão, mas já não é tão eficiente. Então a bruxa é bem mais eficiente que o carrinho de canhão nessa parada aqui. Então o pessoal acaba mesclando a bruxa aí e alguns ataques, aí utilizando bárbaros, bem poucos bárbaros em alguns ataques e tudo mais. Mas é, pra mim, cara, a casa do construtor de nível 6 é um tanto quanto indefinida. Você não consegue, assim, definir bem uma estratégia de ataque que seja eficiente. Já a casa do construtor de nível 7, aí sim, a gente tem ataque, ó, de bruxa com servo. A gente tem ataque de bombardeiro com carrinho de canhão e bárbaro. A gente tem ataque só de bárbaro. A gente tem ataque aqui depois dos 4.500 troféus que a maioria utiliza. É ataque utilizando aqui o balão de ossos, né? Então, muito provavelmente, vai mudar esse meta na base do construtor de nível 8 aqui. A gente vai ter alguma outra tropa que será mais eficiente que outras aqui. Pode ser que seja a Super P.E.K.K.A aqui. Então a Super P.E.K.K.A tá aqui. Pode ser que seja ela aqui. Vai ser um tanque bem interessante aí. E a gente pode fazer algumas coisas legais com ela. É uma por acampamento. Então, já viu aí que o negócio vai pesar. Com os 5 acampamentos que eu acredito que vai ter na base do construtor de nível 8. Não sei se vai ter mais de um acampamento, né? Mas acredito que vai ser 5. Então, se você utilizar dois acampamentos, aí você vai ter que ver o que você vai fazer aqui. Com arqueira, com carrinho de canhão, com bárbaro, pra fazer um ataque terrestre. Até mesmo com bruxas, quem sabe, né? Então, vai diferenciar bastante aqui. Por isso que é interessante que você tenha todas as tropas maximizadas, velho. É interessante mesmo que você tenha todas as tropas maximizadas. Herói, nem se fala, né? Tem que estar aqui no nível 20, que é o importante realmente. Pra quando chegar a atualização, você já colocar ele pro nível 25. Que é o que eu vou fazer também. Apesar que eu não sei, cara. Eu vou iniciar atualizando o herói na casa do construtor de nível 8. Depois eu vou ver, dependendo do que eu observar dos ataques aí. Aí sim, aí eu vou lá e foco numa tropa que eu veja que tá tendo algum destaque na base do construtor de nível 8. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai gemar essa parada aqui, ó. Pra gente fazer dois ataques aqui. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá nesses dois ataques aqui. Cara, tá difícil, mano. Tá difícil pegar uns layouts aqui. Tem esses layouts que são layouts meio triangulares aqui, cara. É meio estranho, velho. É meio estranho atacar isso aqui. Ainda mais com esse ataque aqui. Tô usando um ataque misturando o bebê dragão. Então, o que que eu penso aqui? Os caras costumam colocar distantes aqui, assador e também aqui armadilha de bombas aéreas. Então, eu sempre busco aqui atacar por um lado pra não pegar essas duas armadilhas ao mesmo tempo. Só que também, eu busco entrar por um lugar onde não tenha os depósitos. Por quê? Porque os depósitos tem muita vida e você vai ficar muito tempo batendo em depósito. Aí, cara, foguetinho, torre de arqueia, todo mundo vai bater em você enquanto você tá batendo em depósito. Então, eu sempre procuro atacar de uma outra maneira. O que que eu vou fazer aqui, cara? Ah, outra coisa também interessante, pegar aqui o nosso querido, que é um gigante. Mas, cara, esse layout tá difícil. Tá difícil atacar esse layout aqui. Eu não sei nem o que que eu vou fazer, brother. Não sei nem o que que eu vou fazer aqui. A gente vai fazer. Vamos entrar por aqui, ó. Não tem muito o que fazer porque tem... Tem... Depósito em tudo quanto é canto ali, velho. Vê se a gente consegue pegar esse depósito aqui. Aqui também. Aí, beleza. A gente vem aqui com o bebê dragão aqui, bebê dragão aqui. E a gente vai vindo pelo meio aqui, ó. Mais um bebê dragão aqui. E a gente vai soltando com calma aqui os balões de ossos, né? Então, a gente tem um bebê dragão ali que tá tankando também. Tranquilo. Se a gente conseguir aqui pegar o canhão gigante, cara, pra mim, já é uma boa, cara. É uma boa. Difícil, mano. Esses layouts são difíceis de atacar. E ataque solo aqui, terrestre, mano, tá muito difícil de acertar. Então, eu não tô arriscando no ataque terrestre. Eu tô buscando sempre aqui o ataque aéreo pra conseguir fazer o melhor possível. Limpa aqui, limpou aqui, beleza. Vai limpar ali também. Pode ser que a gente consiga levar aqui a casa do construtor. Não vai conseguir levar, mas vai tirar bastante vida da casa do construtor. Vai levar ali o esmagador. Beleza. Show de bola. Levo ali, mas vai parar no assador. 58%. A gente já fez 58% aqui. Beleza. A gente vai conseguir levar aqui, porque não tem canhão duplo, né? Canhão duplo atrapalha bastante aqui. Não tem canhão gigante. Torre de arquira tá lá longe. Multimorteiro bate, mas não bate daquele jeito. Então, fica um pouco mais tranquilo. Eu tenho pouca vida já aqui a casa do construtor. A gente vem aqui, utilizabilidade. Vai fazer 61%. Boa, 61%. Vai bater um pouco mais aqui. Vai para 64%, 64%. Show de bola. E logo no que tem mais vida. É incrível, cara. É incrível a inteligência aqui da nossa querida máquina de batalha, porque ela vai bater logo no que tem mais vida, né? Vai lá. Bate mais uma. Beleza. Derrubou. Se der sorte, ainda leva aqui, ó. Não vai dar sorte. 66%, cara. 66% não é uma taxa zoável. A gente acha que... Ah, ganhou, cara. Ganhou, mano. Ganhou. Para mim, não é uma porcentagem razoável. Acima de 70%, aí a gente já começa a fazer alguma coisa. Vamos fazer aqui o segundo ataque. Último ataque desse nosso vídeo, se a gente acertar, logicamente. Aí, esses layouts são embaçados. Por quê? Porque coloca... Apesar que não. Apesar que dá para a gente fazer alguma coisa aqui. Mas aí... Hum... Não sei, hein, cara. Não sei. Cara, esse layout é embaçado. Layout é complicado. Para terrestre, não vale a pena entrar terrestre aqui. A gente poderia fazer alguma... Aqui o negócio, cara... Difícil, mano. Difícil. Layoutzinho nojento, cara. Nojento esse layout aqui. Tá muito perto, cara. Aqui, ó. Assador e também bombas aéreas aqui. Tá bem perto. Aqui por baixo tem... Não vai... Não vai dar para entrar por baixo, cara. Então é o seguinte. Eu vou entrar pela lateral aqui. E vou soltar aqui, ó. Os... Nossos queridos servos beta. Para fazer essa limpeza. Ativa essas armadilhas aí. Beleza. A gente vem aqui mais um aqui também. A gente vem aqui mais um. E a gente vai colocando aqui, ó. A gente vem pelo meio. Vamos vir pelo meio aqui. Não. No meio de todo mundo, não, cara. Nossa. A bomba aérea passou no meio de tudo aqui, brother. Isso é louco. Aí fica difícil, né? Beleza. Vai derrubar o CV daqui a pouco. A gente vai conseguir levar aqui. Vai conseguir levar a armadilha de bombas. Se conseguisse levar a armadilha de bombas aérea aqui. Depois pegar o... Não vai. Não vai, 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 vai. Conseguiu aqui. Mas não vai conseguir... 37%. Aí ficou difícil. Aí ficou difícil porque aqui a gente tem o quê, meus amigos? A gente tem uma entrada aqui com dois canhões duplos. Né? Para a gente conseguir uma porcentagem aqui. Mas aí fica meio complicado, né, velho? Fica meio complicado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar por aqui, ó. Vou ter que entrar por aqui. Para ficar longe do canhão gigante ali, né? Para tentar pegar uma porcentagem maior. Vai vir no muro, né? Logicamente. Pelo menos veio no muro mais fraco, né? É o mínimo que a máquina de batalha tem que fazer. Atacar o muro mais fraco. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui os 50% pelo menos, né? Aqui vai bater. Aí o difícil aqui é porque bate no depósito, né? Depósito é muito complicado porque tem muita vida, velho. Olha o tempo que você vai derrubar o depósito. Vai derrubar o depósito e acabou aí. Vai perder. Já era. Perdemos. Sem chance aqui. Vamos encerrar essa parada aqui. E só se der uma sorte, mas e quiser, é muito grande. Para a gente ter ganhado essa aqui, ó. O cara fez 50% exato, velho. Exato. Por isso que eu falei para vocês ali. 70% você quase garante tudo, brother. Quase garante tudo. Beleza. Gosto desse layout, hein? Gosto desse layout aqui. É um layout interessante. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. E gostei da formação dele. Por quê? Porque os depósitos estão aqui, ó. Então para a gente entrar com essas tropas, elas não vão ficar muito tempo paradas em um só lugar. Eu só me preocupo um pouco com esses foguetinhos aqui. Os foguetinhos podem nos atrapalhar bastante. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. A gente vai soltar aqui, solta aqui, solta aqui também. Solta aqui também. Aí vem o bebê dragão, bebê dragão, bebê dragão. E vem aqui também. Beleza. Vamos lá. E se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, né? Então tem tropa para tudo quanto é lado. Tem tropa terrestre. A gente acha que a gente vai conseguir chegar no meio ali, ó. Pode ser que a gente consiga chegar no meio e levar a casa do construtor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Porque tem um bebê dragão tancando aqui, ó. Se a gente conseguir levar a casa do construtor, meu amigo, é uma beleza, velho. Tudo que eu mais queria é levar a casa do construtor aqui, ó. Com essas tropas. Vai, 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 vai. Leva a casa do construtor, amigo. Boa, 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 boa. Leva, 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 leva. Falta só mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho a gente consegue aí. Conseguiu levar a casa do construtor. A gente teria que conseguir também levar o canhão gigante aqui, né? Se a gente conseguir levar o canhão gigante, seria assim, tipo, maravilha. Maravilha da vida. A gente vai entrar aqui, ó. Vamos aqui por cima. Vamos chegar aqui pra ver se a gente... Poder ter estado um pouco mais perto, né? Porque, ó, chegou na metade do caminho agora, não vai conseguir bater as três. Não, não vai conseguir bater as três. Vou bater duas só. Bateu uma. Agora vai bater a outra. Boa, boa. Beleza, bateu duas pelo menos. Tá bom. Pegamos aqui sessenta e um. Boa. O canhão gigante não mirou ainda aqui. Pegamos sessenta e quatro. Bate aqui, vai ser rápido. Boa, 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 boa. Agora já era. Vamos lá, vamos ver se dá tempo. Não dá tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Mas sessenta e seis é uma porcentagem razoável, cara. Eu gosto do setenta, né, mano? Setenta pra mim é melhor. Mas eu acho que a gente pode ter conseguido fazer alguma coisa aqui. Vamos assistir o cara. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse do cara aqui. O cara conseguiu fazer alguma porcentagem aqui. 45%. Vai vir com máquina de batalha. Sério, já era, amigão. Com três, você não chega ali na porcentagem que eu tenho não, brother. Desculpa te falar, mas você não vai chegar na porcentagem que... Apesar que ele tá com... Hum... Hum... Um safadinho. Não, não vai conseguir chegar. Não vai conseguir fazer duas estrelas. Beleza. Porque ele tava aqui, ó. Como eu tenho uma defesa atualizando, ele vai chegando esse bombardeiro aqui pra perto. Amigão, desiste desse bombardeiro aí, brother. Esquece dele aí, ó. O bombardeiro vai chegando, então ele vai conseguindo levar as construções aqui. E ele pode fazer uma porcentagem. Porque a única defesa que tem aqui, ó. Tem um canhão aqui, né, ó. Que ele chega lá e tudo mais. Mas tem a teslinha aqui também que demora pra chegar. Então pra ele, ó. Vai fazendo uma porcentagem tranquila. Na hora que ele chegar pra mirar aqui, ele vai cair. Ó, onde foi? Tá vendo? Um pouquinho mais pra lá ele ficava aí, ó. Mas ele conseguiu fazer 56% e a gente ganhou aqui, ó, brother. Vamos voltar. E a gente venceu essa parada aqui, meu amigo. Show de bola. Já tem um recurso pra colocar uma próxima tropa aqui. Já tem que acelerar tudo que eu tenho nessa vila pra gente conseguir chegar full aí na base do construtor de nível 8. Beleza, meus amigos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desculpe aí qualquer desabafo no começo do vídeo. Mas é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí